E aí galerinha, a nós aqui mais uma vez, seja todos bem-vindo, mostrar um pouquinho para vocês aqui do cantinho do Bom Abrigo, essa praia que tem aqui no cantinho do Bom Abrigo, mas antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, vai ali do lado do sininho, ativa e seja mais um inscrito, ok pessoal? Sejam todos bem-vindos, vou mostrar mais um pouquinho para vocês aqui dessa beleza aqui, vou explorar um pouquinho desse cantinho que tem aqui no Bom Abrigo, um lugar maravilhoso, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, olha que maravilha, parece uma prainha particular, que lugar maravilhoso, hoje não está muito sol, não está um dia muito bonito, mas mesmo assim, olha que maravilha, ali lá do outro lado nós tem a beira-mar de São José, é isso aí galera, vou mostrar um pouquinho mais para vocês aqui, olha que espetáculo essas pedras aqui, olha que espetáculo essas pedras aqui maravilhosas, um lugar bonito mesmo, altos menos lugar, que maravilha. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto